A gente criou aqui no Congresso um painel todo focado em mostrar e falar a importância da mulher no direito imobiliário. Então a gente vai ter mulheres poderosas mostrando o quanto é importante a gente ter uma valorização e um olhar para a mulher. Não porque ela é um sexo frágil, não porque a mulher precisa de cota, de espaço, porque ela é menor ou menos capacitada, mas porque a mulher, pela história da nossa humanidade, a mulher ficou por muito tempo focada em atividades não necessariamente profissionais. Então o mundo começa a notar e a gente começa a querer cada vez mais espaço e o nosso painel está focado nisso, em mostrar o quanto é importante as empresas, os escritórios de advocacia estarem conectados com essa relevância do mundo de hoje, que é não a discriminação, não o preconceito, tentar exterminar e diminuir as desigualdades que são naturais, porque mulher, como brincam e dizem, lugar de mulher é onde ela quiser. Então é importante demais, eu acho, o Ibradim ter feito um painel exclusivo de mulheres para tratar desse tema e contar com tantas palestrantes ilustres durante todos esses dois dias de evento.